Fala pessoal, Olavo da Loja Badana, vou mostrar para vocês aqui hoje o chapéu para lana Estradeiro Almir Sater na cor preta, esse chapéu aqui tem a aba de 7 cm, a copa de 7 cm, tem o feltro produzido 100% em lã, feltro muito macio e confortável, é um chapéu que você pode amassar aí tranquilo que ele volta ao seu formato original, então um chapéu muito bom para você levar em viagens, colocar na mala, um chapéu muito confortável na cabeça, tem uma forma muito bonita aí também, um chapéu ideal para você usar por horas aí, sem causar nenhum tipo de incômodo, ó, vou conferir um pouco mais os detalhes aqui, tem um pingente de metal aqui, a bandinha em couro, um chapéu aí mais para o estilo social, ideal para você usar aí no dia a dia, tem a copa aqui dentada, carneira elástica, que fica muito confortável na cabeça, você usar aí também numa cavalgada, dias de chuva, na fazenda, para você que está procurando um chapéu aí versátil, esse aqui é o modelo ideal, chapéu para lana, estradeiro na cor preta, enviado em sua caixa original para lana, muito resistente, com lato fiscal e garantia de fábrica, valeu!